A Universidade Federal do Catalão, UFCAT, no estado de Goiás, anuncia a abertura de inscrições para um novo concurso público, o qual com o objetivo de preencher 72 vagas para o cargo de técnico administrativo em educação. Para concorrer é preciso ter ensino médio, técnico ou ensino superior completo, de acordo com o especificado para o cargo pretendido. Como forma de classificação, os concorrentes serão avaliados mediante a prova objetiva e perícia médica.